Salve, salve, galerinha linda do Hollywood Max! Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o episódio 1 de FBI, Os Mais Procurados. Mas aproveitando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades da sua série favorita. Hoje eu vim aqui trazer uma informação pra vocês sobre a estreia do primeiro episódio de FBI, Os Mais Procurados, que se passou na última terça-feira. Galera, infelizmente o episódio foi a despedida por Kellan Lutz, que interpretava o agente especial Crosby. Ele que confirmou sua saída da série através de um post em suas redes sociais, explicando os motivos que o levou a deixar a série. Ele contou que ele perdeu a sua filha primogênita, seguida da perda dos avós e entre outras coisas que o deixou psicologicamente e emocionalmente fragilizado. Na última terça, no episódio de estreia da nova temporada, do crossover, que englobava os três FBI's, durante um evento o agente Crosby foi baleado por um suspeito e ele precisou de uma cirurgia de emergência. Após se recuperar, ele abandonou a equipe de investigação e voltou pra sua terra natal. Então, essa foi a despedida do agente Crosby da série. Galera, eu deixo aqui os meus sentimentos para o ator Kellan Lutz e toda a sua família. Sabemos o quão difícil é perder um ente querido, né? E no caso dele, ele perdeu a filha primogênita, perdeu os avós e quase perdeu a esposa dele. Foram, assim, uma sequência de fatores, né? De tragédias na vida dele que o deixou muito triste, muito fragilizado emocionalmente. E no momento pra ele sair da série, se dedicar à família, aos amigos, estar em família pra ele, foi a escolha mais sensata do momento, né? Vamos pedir a Deus que console o coração dele e de toda a família, que ele possa se recuperar desse trauma que ele sofreu no ano de 2020. E que futuramente, quando ele estiver bem, que ele estiver totalmente recuperado, que ele volte pras telinhas pra nos agraciar, né? Porque eu, particularmente, gosto muito do personagem dele, gosto de vê-lo atuar, né? Então, vamos torcer pra recuperação dele, né? Pra que ele possa voltar futuramente. E isso era o que eu tinha sobre o assunto de hoje. Lembrando que se surgir qualquer novidade, eu volto aqui pra contar pra vocês, ok? Se você já nos acompanha, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. A participação de vocês é muito importante aqui. E se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, e se esse assunto é do seu interesse, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu joinha, porque a sua participação é muito importante pro Hollywood Max. Deixa um beijo grande no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo. Valeu? Beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho